Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve pra quem me pediu no perfil da Steam Tem bastante gente porque eu fiquei 3 dias sem postar vídeo, então desculpa aí a todo mundo Então vamos lá pros salves Salve pro LKM Guizinho, pro Lobo, pro Motsu Gaming, pro Toddinho Gostoso, pro RoadGC Dol RoadGC Dol, desculpa, pro IanXBR, pro Matheus Hashtag Vagabos, valeu aí pela hashtag mano Pro Lucas, pro J.PozNunes, pro iLordKiller, pro Tenha a Caixa Nova Troco, pro KPL Bunny, pro KNG Gabriel, pro Vagabos e seu mito, valeu aí pelo nick cara Pro ControlPeter me aceitou, pro Snowflake, pro Metronic D, pro Fernando, pro NG Isaac, pro Gatsby, pro TF e o GamerDrey vendo Hexad29case Pro BMP, pro Skroma, pro OP Thiago, pro Hunt, pro Kelton, Veloce Rocha Ele também mandou dar salve aí pro YFrestyler, então salve aí Pro Perícios, pro Rocha941, pro Serjão Berranteiro, salve pro Ian, pro Iago, pro Johan, porra, olha os nomes Salve pro Filho do VagabosJuniorCS.money, valeu aí filhote Salve pro RingBZLLQ.OTA Salve pro LucasBR, pro YBruno0709, pro EntourLCSKings, pro Alex247Junior, pro IDeroxCS.money, pro BigBlueZKNTCCR7, pro MochaBrocas, pro Vagabos Olha o meu fake aí ó, cuidado gurizada nos fake Pro Ring, procura o Disco Branca Pro Rafael, pro Dutra E pro Pesadão Trade Bom galera, esses foram os salves aí, eu sei que foram bastante Muita gente ainda tá pedindo pra me adicionar Na Steam, só que é o seguinte, eu não consigo mais Tá lotada, desculpa aí a todo mundo Eu tenho muitos convites ainda pra aceitar Você sabe né, é meio difícil pra mim aceitar todos Ah então, mas já é isso aí galera Fiquem com o vídeo, no final tem os 25 salves do vídeo passado Então é isso aí, fiquem com o vídeo Falou! Fala galera, aqui quem fala Vagabos Bom galera, esse vídeo era pra ter saído sexta-feira É que na verdade eu passei muito mal esse final de semana Sexta-feira eu fiquei muito doente Aí por isso que eu não teve vídeo nos últimos três dias Beleza, eu peço desculpas aí a todo mundo É que eu não tava com condições de De ditar e gravar, enfim né Bom, essa aí a gameplay foi gravada na sexta Acho que foi sexta, é, foi sexta Aí era pra ter saído aquele dia né Mas acabou que não deu Enfim Esse aqui é o vídeo de papo reto, beleza No último vídeo de papo reto Muita gente quis que eu falasse E a maioria nos comentários pediu Sobre Tipo, como eu posso dizer A minha vida amorosa né Na escola Tipo, na escola até agora, enfim Bom, o que eu posso dizer né Como eu já falei Eu era muito mais novo que meus colegas Tipo, a maioria Eu era um ano e meio mais novo que a maioria Porque a maioria faz No começo do ano, aniversário Eu fazia no final E era um ano atrás ainda Então, pra pegar umas colegas minhas Era muito mais difícil Tipo assim, quando elas tinham 15 anos Eu tinha 13 Quando elas estavam no terceiro ano Tinham 17 Eu tinha 15 Né Era fudido E outra Que minha turma Assim né A minha turma era Digamos que Ninguém Ninguém se pegava Era incrível Ninguém beijava ninguém Tá ligado Era aquela coisa de tudo santo E não sei porquê Aí tinha umas outras turmas As outras turmas Todo mundo Era rodízio Tá ligado A mina pegava 5 caras Era uma loucura total Só minha turma que ninguém se pegava Era incrível isso Aí Aí, né Começou por ali Eu não peguei nenhuma colega minha Tipo, de escola Na verdade, tipo Já é meio difícil pegar uma colega Né E na minha turma ainda Ninguém se pegava E eu era mais novo que a maioria Aí Aí me fudia, né E as gureiras bonitas Tudo namoravam Que coisa incrível As bonitas Todas namoravam Era, parecia um padrão Tá ligado Gureira bonita Tem que namorar Aí Aí eu teve um cara Que pediu Quando eu pedi Primeiro beijo, né Cara, o primeiro beijo Que eu tive É que, tipo assim Muita gente chama BV Ah, deu selinho Tá ligado Mas, cara Eu não Selinho pra mim Não é nada Tipo Tu quer dizer Pra mim beijo É Beijo, tipo Normal É aquele de língua Pra mim selinho não contaria Muita gente conta BV Estudar um selinho, né E BVL Cito beijo de língua Mas pra mim Selinho não conta Sinceramente Não tem nem graça Da selinho Tipo Não tem aquele sentimento E tal, né Digamos assim Pra mim não conta Enfim Se fosse contar selinho O primeiro selinho que eu dei Eu tinha uns oito anos Que foi ainda Embaixo de uma mesa de ping pong Na escola É Foi bem isso Mas foi na minha outra escola Estudei em duas escolas Na verdade, né Mas se for beijo de língua Eu beijei a primeira vez de língua Com 14 anos Que muita gente acha que é cedo Outras acham que é Tarde Na verdade, acho que a maioria Acho que é tarde Mas eu não sei, cara Seriamente, acho que A idade média que as pessoas Beijam assim De língua Eu acho que é tipo Entre os 12 e os 14 Eu acho Pelo menos guri, né Acho que guri até antes Guri acho que é ir pelos 11, 12 Eu não sei muito bem Principalmente nessa Nessa época de hoje em dia Sim, né Putaria total, né Mas enfim Foi com 14 Foi a primeira vez que eu fui Na verdade A primeira vez que eu fui Eu peguei uma mina É Pode dizer, né Não era daquelas melhores Né Mas Mas foi pra Só pra Digamos que Acabar com aquele negócio De Bever E eu nunca tive vergonha De esconder que eu era Tipo, bever Assim As pessoas Eu sei que tinha muita gente Que mentia Cara, ó Sério Acho que a maioria mentia Dizia que pegava Não sei o que Era muito na cara Que a pessoa não beijava Eu nunca tive vergonha De dizer que eu não beijava Tanto é que eu achei Achava bem escroto As pessoas que mentiam Tipo, foda-se Se não beijou, tá ligado Eu sempre fui de boa com isso Mas aí quando Eu perdi o BV BV de língua, né No caso Pra mim foi Bem de boa Tanto é que O primeiro beijo Assim que eu tive Mano, foi uma bosta Porque a mina era feia Acho que ela era mais velha Que eu Eu tinha 14 Acho que ela tinha uns 16 Ou 15 por aí Mas mano A mina era uma bosta E Ah, não que eu seja também O ideal pra ela, né Porque Se for parar pra pensar Ela não era Tudo aquilo Também não era tudo aquilo Então, né Digamos que era Eles Eles por elas E E a primeira vez que eu beijei Eu bati dente com a mina Eu me lembro E eu achava que era normal, né Porque foi a primeira vez Pra mim era tudo novo Eu achei Ah, bater dente é normal E depois Quando eu comecei a beijar mais Eu percebi que Não Primeira vez que foi uma bosta total Mas é Acontece Então vocês podem ver Que acabou a partida E Ah, não sei se eu falei Mas nesse vídeo Eu tava jogando com uma câmera Um pouco diferente do carro Só pra mudar um pouco Eu sempre uso a mesma câmera Olha só Eu beijei um ranking inteiro, cara Eu tava em divisão 3 No No Como é que é? Challenge Não É prospect elite, né E pulei pra divisão 3 No challenge 1 Fui um ranking inteiro Quase Só em uma partida Enfim, mano A primeira vez É aquele negócio Você nunca sabe Como é que é Aí você faz Você acha que é normal Mas não Quando você faz Depois Você percebe Que a primeira vez Foi uma bosta Geralmente é assim Eu acho, né Pode ser que a primeira vez Foi mágico Pra muitas pessoas Mas Pelo menos pra mim O bebê foi uma bosta E Teve gente que perguntou Também Nesse vídeo Eu vou focar um pouco mais Na minha adolescência Digamos assim Eu ainda tô na adolescência Tenho 17 Eu acho que a adolescência Na verdade Vai até os 20, cara Porque Pra pensar Tipo A juventude Começa depois dos 20 É a experiência de amigos No caso Porque não muda nada Você ter 17 Até 19 Aí nos 20 Pega a idade dos 20, sabe Nos 20 já começa A vir aquela pressãozinha De trabalho Porque pra quem não sabe Eu tenho um irmão mais velho, sabe Eu tenho um irmão mais velho Ele tem 20 Ele vai fazer 21 agora Em Em junho, né E a gente sempre foi muito amigo, sabe A gente Sempre conversou Pra caralho Tipo Tem gente que Eu sei que tem história Com irmão que é Nossa, odeio meu irmão Não sei o que Eu sempre fui muito de boa Com meu irmão A gente sempre se relacionou muito bem A gente sempre cobreia um outro, sabe A gente nunca Nunca Dedurava, digamos assim A gente sempre foi Muito amigo E tipo Que nem ele me falou Quando bate os 20 Começa a vir um pouco mais de pressão Assim, digamos que Ah, já emprego Porque entre os 20 e os 30 Que a tua vida Meio que muda assim Bastante Se você parar pra pensar Porque entre os 20 e os 30 Você geralmente se forma Você vai ter um emprego Da tua vida Digamos assim, né Você pode morar sozinho Entre os 20 e os 30 Acho que a maior parte das pessoas Sai de casa Você começa a namorar A maioria começa a namorar antes Eu acho Mas Que nem o meu irmão Começou agora A namorar Agora ele tem 20 E eu também nunca namorei Eu não falei Não, não falei, né Tipo Eu nunca tive Aquela paixão Assim Muita gente Tem lá com os 15 Aquelas paixões Eu nunca tive Seriamente Nunca tive Uma guria assim Que eu ficasse Nossa, o dia inteiro Pensando Eu nunca tive vontade De namorar Sabe Não é Não é porque Nossa senhora Tô com vontade de namorar agora Tipo Eu não sou assim, sabe Eu espero vir a guria Que eu goste Eu não sou de namorar qualquer um Eu sei que Nossa, muita gente namora Por status, cara Uma coisa ridícula Ridícula Tipo assim Na sua escola Tem Uma guria super bonita E um cara super bonito Eles são famosinhos pra caralho E eles se namoram Porque Eles são famosinhos Os dois são bonitos Eles Tão namorando Porque Ah, o guri vai falar Nossa, eu tô pegando Aquela menina gostosa E ela vai falar a mesma coisa Tô pegando aquele cara gato E eles não se gostam Inteiramente Digamos assim, sabe Eu acho isso muito ridículo Tipo Muito mesmo, cara Porque tu vai namorar uma pessoa Só porque tu acha ela bonita Porque ela é famosinha Também beijar, assim Mas é que beijar é outra coisa, né Tipo assim Se aparece uma guria bonita Assim Mesmo que ela seja chata Eu pego, tá ligado Porque é só pra beijar Eu não vou namorar a guria Se fosse pra namorar Outra história Mas só pra beijar Eu beijo mesmo Tô um pouco me fodendo Mas Namorar, cara Namorar eu penso todas as vezes Tipo, pô Tem que ser uma mina da hora Uma mina que eu curto Não é só ver Se ela é famosinha Se ela é bonita Eu acho isso bem ridículo Pra mim Se for pra namorar Tem que casar Sério Pra mim é assim Eu não gosto de De namoro de escola Esse namorico aí Eu acho bem bosta mesmo Mas enfim Eu nunca fui muito pegador também Na verdade Bem bosta Eu sempre fui um merda Sempre fui um bosta Não que eu não pegasse ninguém Digamos que Eu só não Não era o fodão, sabe Não era aquele cara que conta Que conta as histórias Na turma que transou com 5 ao mesmo tempo Mas eu era sempre aquele cara Eu sempre fui aquele cara Médio em tudo, sabe Aquele cara neutro Aquele cara neutro Nunca fui aquele fodão Nunca fui aquele Que sofria bullying, sabe Sempre fui o neutro da história É, essa foi minha vida Até agora Bosta pra caralho Mas foi Enfim, espero que vocês gostem Desse tipo de vídeo De eu falando um pouco da minha vida Eu não tenho muita história pra contar Na verdade até tem Se eu ficar pensando muito Até surgem umas histórias Mas Se vocês querem que eu continue Com esse tipo de vídeo Podem dizer aí Se vocês gostam Eu sei que o feedback Dos dois vídeos que eu fiz Dessa série Foi muito legal E E muita gente sugeriu Assuntos diferentes Mas eu gosto de focar em um Assunto só Pra falar no vídeo Beleza Então se você tem um assunto aí Interessante Pra quiser que eu fale No próximo vídeo Comenta aí nos comentários Bele Comenta nos comentários Essa é boa Que eu vou tentar abordar No próximo Papo Reto Eu sei Eu não sou o cara mais experiente Pra falar das coisas Mas eu tento falar Aquilo que eu sei Da minha vida Aconteceu até agora Enfim O assunto de hoje Era sobre isso Minha vida amorosa Na escola Enfim Desastre total Bá cara Eu sei que Eu sei que Ué Perdi o que eu ia falar É É mas é isso Acho que Hoje em dia A maioria assim Eu não posso opinar muito Assim Sobre hoje em dia Mas quando Por exemplo Eu comecei a só pensar Em festa Em sair Quando eu tinha 14 15 anos De 15 Digamos 15 Beleza Porque cara Quando eu tinha Até os 14 Eu só pensava em videogame Eu jogava Ah verdade No último papo reto Eu falei que ia falar Sobre Os Os dois jogos Que eu já fui viciado Também O primeiro jogo Que eu fui viciado Foi Team Fortress Dois Eu não sei se vocês conhecem Mas é um jogo da Steam Também Podem pesquisar E Não é tão desconhecido Assim Mas ele é conhecido Por muita gente É É um jogo meio que de FPS Sabe É meio de animação Os gráficos Mas cara Foi o primeiro jogo Que eu me viciei Pra quem não sabe Eu comprei meu primeiro PC Quando eu tinha 11 anos Aí Eu economizava tudo Que eu ganhava Sabe Eu cortava grama Pra minha avó Eu fazia massagem Pra ela Umas coisas bem escrotas Eu sempre economizando Tudo que eu ganhava Até de aniversário De qualquer coisinha Que eu ganhava Porque eu não gastava em nada Sabe Eu tinha 12 anos Acho que era 11 Aí Eu não gastava em nada E eu acabei acumulando Mil e Foi mil e cem Acho que eu tinha Aí o meu computador Ele tava Pro mil e oitocentos E tava na promoção Pro mil e quinhentos E eu não entendi Nada de PC Na época Eu achava que eu entendia Mas eu não entendia De porra nenhuma Eu achava que o meu PC Era fodão Sabe Aí ele tava pro mil e quinhentos Aí meu avô me ajudou Meu avô completou Aí Eu gastei mil e cem Meu avô ajudou com quatrocentos Aí acabou que Esse foi o meu primeiro PC E eu achava que ele rodava E eu achava que ele rodava todo Tá ligado Nossa Eu achei que eu ia baixar Todos os jogos da atualidade E ia rodar no Ultra Mas acabou que não E o primeiro jogo que eu baixei Foi Team Fortress 2 E foi o primeiro jogo Que eu fiquei viciado O primeiro que eu baixei Já fiquei viciado É sério Eu me lembro que Eu fiquei viciado Acho que esse foi o jogo Que eu mais fiquei viciado Foi tipo Um ano assim Viciado total Sabe Depois foi meio que Perdendo a manha Mas eu joguei ele por dois anos Até o começo de 2014 Que aí eu mudei Para o Crossfire Porque meus amigos Jogavam o Crossfire Aí eu comecei a jogar também Fiquei viciado no Crossfire Não tanto que nem O Team Fortress Mas eu fiquei também Mas eu jogava mais Para zoar o Crossfire Com meus amigos e tal E eu joguei muito tempo Até o começo Do ano passado Fiquei dois anos também Aí o começo do ano passado Eu comecei a jogar mais Rocket League E aí estou até hoje No Rocket League Na verdade Rocket League Não é um jogo Que eu sou viciado Teve uma época De viciado Mas não durou tanto Mas eu jogo É que não tem nenhum jogo Assim que eu me vicio Hoje em dia Porque eu gosto de jogar Para me divertir E eu não estou tendo Tanto tempo assim Para jogar Então é isso aí galera Esse foi o vídeo A partida já acabou ali Fiquei falando alto tempo Eu sei Nossa esqueci de falar Brigadão aí Pelos 5 mil inscritos Nossa olha Onde é que eu estou com a cabeça Eu fiquei o vídeo inteiro Falando bobagem Esqueci de falar dos 5 mil Porque eu perco o juiz Assim né Eu começo a falar de um assunto Perco Brigadão aí 5 mil inscritos Vocês são demais mesmo Eu fiquei 3 dias Sem postar vídeo Me senti muito culpado Eu sei que eu não devo Nada a ninguém Mas eu me sinto Como se eu tenho Que postar vídeo Sabe Então desculpas aí Para eu ter ficado 3 dias sem postar Espero que vocês tenham gostado Brigadão aí Aos 5 mil Vocês são fodas demais Então é isso aí galera Bom galera Estou aqui no final do vídeo Estou aqui no final do vídeo Para mandar um salve Para os 25 primeiros A pedirem salve No vídeo passado Então vamos lá Salve para o Yellowblade Para o Axel Rose Para a Caroline Machado Para o Victor BR0099 Para o Eric Para o Ian Para o Rafa Para o Pedro Para o Valadares Para o Relâmpago Marquinhos Para o Hydro Gamer BR Para o Daniel Tisalean Para o Viciado Gameplay Para o Kennec145 Para o Diego Gamer Para o Guilherme Angel Para o Noob Auto2Q Para o Marcelo Villela Para o Villelug BR Para a Dani Gamer Matos Para o Theo Trivago Para o Gui Fer Para o João Pedro Lopes Para o Bands Gamer E para o Lucas Senpai Esses foram os 25 primeiros Salves do vídeo passado Então é isso aí Brigadão Valeu Falou Escreve aí nos comentários Algum assunto aí Para o próximo papo reto Beleza Então é isso aí Se gostou Deixa aquele like Beleza Se inscreve se você não é inscrito Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui